Uma fruta rica em vitaminas e sais minerais, mais comum na região nordeste do Brasil, mas que pode ser encontrada em todo o país. É a carambola, aquela fruta com forma de estrela, que pode ser consumida em natura e também em sucos, bolos, geleias e até crepes e tapioca. E é essa mistura que nós vamos aprender a fazer hoje, uma receita de crepioca de carambola. A carambola é uma fruta tropical que contém vitamina C, importante para a imunidade do organismo. Além disso, água, para uma boa hidratação, fibras e quercetina, um antioxidante que previne o envelhecimento das células. Bom, nós estamos aqui então com a nutricionista da Ematera, Leila Guizoni, que vai nos ensinar a fazer uma crepioca de carambola, que é basicamente um crepe feito com farinha de tapioca. E nós vamos aproveitar justamente a época da carambola para aprender a fazer essa receita, né Leila? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que você vai nos ensinar a fazer hoje? Isso. Então a ideia é justamente utilizar as frutas da época, né? Então pensamos na carambola e ela tem propriedades importantes como a vitamina C, né? Que é importante agora na entrada do inverno para prevenir as gripes, né? Ela tem também bastante quantidade de água, que é importante para a hidratação, né? Fibras e também ela tem uma propriedade antioxidante, que é a quercetina. É um nutriente que é antioxidante importante para prevenir o envelhecimento das células, né? Bom, a gente falou então que está na época da carambola, é uma fruta que é mais consumida e mais comum no Nordeste do Brasil, né? Mas ela é encontrada em todas as regiões, né? Aqui no Sul também ela pode ser facilmente encontrada para fazer essa receita. Isso. Ela é uma fruta tropical, exótica, né? E com todas essas propriedades que eu falei. Claro que ela tem que ter um cuidado, assim como todos os alimentos, de não ser consumido em excesso, né? Porque ela tem uma certa toxicidade para quem tem problema renal, principalmente, né? Então, tudo moderadamente, né? Deve ser consumido. Como todos os alimentos. Isso. Bom, vamos começar então fazendo uma chimia, né? Para fazer esse recheio dessa crepioca, né? Isso. Vamos lá? Para preparar a crepioca de carambola, nós vamos precisar de Então, para essa primeira etapa, para fazer a chimia, nós vamos utilizar a carambola, começar picando a carambola E sempre escolher as mais maduras, né? Que para a chimia ela fica mais, ela é mais doce Então, nós vamos retirar, né? Essas partes Essa partezinha aqui, que ela fica mais adstringente, né? Mais ácida Apesar dela ter um sabor adocicado, ela tem também um sabor adstringente Então, nós vamos retirar essas partes Nós vamos picando a carambola, né? E retirando as sementes também Para quem também preferir que não tenha os pedaços na chimia Quiser mais triturado, pode também triturar no liquidificador Então, até para fazer compotas de carambola, doce em calda Dá para fazer uma decoração bem bonita com a carambola, com essa forma de estrela Isso Bom, então, nós vamos medir Duas xícaras de carambola picada Vamos colocar numa frigideira antiaderente Se não tiver também essa em casa, pode ser na panela Na panela de inox, qualquer panela Mas daí é importante cuidar para que não grude, né? Uma xícara de açúcar, né? Esse açúcar que eu estou utilizando é o açúcar cristal Orgânico Por isso que ele é mais escurinho E pode ser utilizado o demerara Também, né? Ele é menos processado E é bem bom para fazer caldas Então, é uma xícara de açúcar E duas de carambola E agora, nós vamos levar isso para o fogo Agora, a Leila vai trazer a carambola e o açúcar para o fogão Que vai ser feita aí a chimia Que é a parte do recheio da nossa receita Vamos lá, então, Leila Vamos lá Então, agora vai ficar no fogo, né? Vocês vão perceber que vai ficar Mais escurinho, mais aguado, né? E a gente vai dando a consistência de chimia Não tem necessidade de ficar mexendo todo o tempo, né? A não ser que seja outra panela Que não seja antiaderente Já começou a ferver A gente já viu que já Largou um pouquinho mais de água, né? Já está mais líquido E a coloração também já está mudando, né? Ele vai ficar com uma cor de caramelo Pode fazer assim por uma maior quantidade, né? Para guardar um período do ano Só é importante daí esterilizar bem os vidros, né? Com água quente E deixar secar E colocar ainda quente a chimia Tampando o vidro Aí vai conservar, né? Em lugar fechado Sempre a gente armazena, né? Para evitar que a luz também incida Para não estragar, né? Temperatura ambiente? Não precisa ser geladeira? Não precisa ser geladeira Temperatura ambiente Pronta a chimia de carambola Nós vamos então para a segunda fase da receita, né? Leila, que é para fazer agora então a crepioca Isso Para isso nós vamos utilizar um ovo E vamos utilizar uma xícara de farinha de tapioca Que pode também ser o polvilho doce Umedecido com água Bom, então ficou uma massa bem líquida Como de panqueca mais ou menos E aí nós vamos Para o fogo, né? Para fazer a crepioca Isso aqui dá para umas duas a três crepiocas A gente coloca Deixa aquecer um pouquinho A frigideira, né? Coloca uma quantidade aqui E aguarda um pouquinho Ela vai ficando uma massa esbranquiçada Aqui, ó Ela já desgrudou um pouquinho do lado Já está pronta, ó Vai virar E não precisa colocar óleo, nada, né? Não, porque essa é uma frigideira antiaderente, né? Se for um outro tipo É importante, então, untar um pouquinho Para ela não grudar no fundo A gente vira Deixa mais uns segundos Só para ela cozinhar bem no outro lado E ela fica mesmo com essa aparência esbranquiçada, né? Justamente pela farinha da tapioca Ela não vai ficar com coloração mais escura Ela fica nesse tom mesmo Dá para ver até que sai um pouquinho de fumacinha É sinal que já está pronta a massa Voltamos, então, agora com a massinha pronta Aqui a crepioca E, Leila, eu vi, inclusive, que não foi adicionado nem sal, nem açúcar, né? Para fazer essa massa Por quê? Isso, ela fica uma massinha que tu pode usar tanto o recheio salgado Quanto o recheio doce, né? Dá para inovar também E é uma opção super saudável também Dá para fazer até no lanche das crianças também, né? Isso, é uma coisa bem rápida e prática, né? Isso aí, vamos fazer Botar o recheio, então? Vamos Então, nós vamos pôr, né? Ficou uma consistência mesmo de estimia, né? Nós vamos colocar Pode ser colocado também na hora que vira a massa lá na frigideira, né? Que daí fica o recheio quentinho também No próprio fogão ali, né? No próprio fogão Desse formato Que aí vai ficar ali tipo um crepezinho Um crepe Nós podemos também fazer um outro formato Que é enroladinho Tipo panqueca Um rolinho Vou fazer um formato de um crepezinho Porque essa quantidade rendeu três massas, né? E o recheio para três delas Se quiser mais, aí é só aumentar a proporção Isso, na mesma proporção, né? Duas xícaras de carambola para uma Aqui vamos fazer um formato de um crepezinho Temos aí três opções, então Três opções E aí vai da criatividade de cada um Então a gente está aqui com as três opções, né, Leila? Da nossa crepioca de carambola E eu vou convidar os nossos colegas cinegrafistas O Paulo e o Charles Para fazer a degustação com a gente aqui Uma receita muito simples, né? Fácil de fazer, saudável Diferente, né? Muito boa e saborosa Uma ótima alternativa para inovar na hora do lanche É isso mesmo E ainda uma escolha saudável As nossas receitas e as reportagens Estão no site www.emater.che.br E também no endereço youtube.com.br Emater RS E aí